O Conselho Nacional de Justiça vai discutir o destino de bens apreendidos em processos de lavagem de dinheiro. A informação é do conselheiro Wellington Saraiva, que representou o CNJ na 10ª reunião anual da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e a Lavagem de Dinheiro, realizada em Conde, na Paraíba. No encontro, ficou decidido que, em 2013, o CNJ discutirá o tema com outros 12 órgãos públicos. Nesse caso, o trabalho ficará sob a coordenação do Ministério Público Federal. Segundo o conselheiro, há alguns bens apreendidos em ações criminais, como hotéis, fazendas e outras empresas, além de automóveis e aeronaves, que acabam se deteriorando até que ocorra o julgamento. Para o conselheiro, o sistema de justiça criminal precisa aperfeiçoar a administração dos bens apreendidos em processos de lavagem de dinheiro para evitar que se destruam ou percam o valor. O resultado dos debates vai gerar um texto para a regulamentação do parágrafo 1º do artigo 7º da Lei nº 9.613, de 1998, que trata dos crimes e do processo por lavagem de dinheiro. Participarão do debate representantes do Ministério Público de São Paulo, da Associação dos Juízes Federais, da Polícia Federal e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, entre outros órgãos. O CNJ participa como colaborador de cinco das ações aprovadas para 2013.